É o funk de favela, tem que respeitar E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é soraiamba 24k com a fogachinha toda pronta Descula, sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf, esporte, larni Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde E mais quantas vezes chorei Perdido tudo que eu tenho hoje E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é soraiamba 24k com a fogachinha toda pronta Descula, sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf, esporte, larni Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde E mais quantas vezes chorei Perdido tudo que eu tenho hoje E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é soraiamba 24k com a fogachinha toda pronta Descula, sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf, esporte, larni Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde Inimigo do meu ice E mais quantas vezes chorei Perdido tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, hoje é soraiamba E como de costume, final de semana E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é soraiamba 24k com a fogachinha toda pronta Descula, sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf, esporte, larni Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde Inimigo do meu ice E mais quantas vezes chorei Perdido tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, hoje é soraiamba